Nenhuma das mulheres quis esconder o rosto. Elas fizeram questão de falar que foram vítimas de uma falsa profissional, que se passava por esteticista, médica e biomédica. Mas a verdade não tinha nenhuma formação superior. Karina Jéssica Gomes Souza mutilou vários pacientes, entre eles a Elisângela, que conheceu a acusada pelo Instagram. Passou pelo procedimento e quatro dias depois começou a ter sequelas. Começou a sair secreção, comecei a ter febre, muita febre. E aí quando eu fui internada lá no hospital neurológico, fiquei por três dias, e aí começou a fazer drenagem no rosto. Começou a sair bastante pulso com secreção. O material que Karina usou na Elisângela era reutilizado, o que causou uma infecção grave, podendo ter evoluído para meningite. A vigilância foi lá, aprendeu todo o material, e depois foi constatado que ela reutilizava agulhas e seringas. Outra vítima da falsa profissional é a Simone, que buscou Karina para fazer preenchimento labial e botox. Os dois procedimentos deram errado. Assim que ela saiu da clínica, percebeu que os lábios estavam inchados e a testa cheia de caroços. Na hora que terminou, ela pegou e colocou uma máscara em mim e falou que era para mim ficar com a máscara, porque era mais ou menos umas 13 horas, né? E para não pegar sol nem nada, que à tarde eu poderia tirar a máscara. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei a máscara, eu assustei, desesperei, minha boca estava horrível, horrorosa, sabe? Karina Jéssica estava sendo investigada pela polícia que desencadeou a operação fake face, apreendendo diversos materiais que comprovam a ilegalidade da falsa profissional. Karina atuava em quatro clínicas de Goiânia, sendo que duas delas foram interditadas pela polícia por irregularidade. Ela já estava no mercado há pelo menos três anos. Cobrava entre 800 e mil reais por cada procedimento. As imagens dela e o seu nome foi divulgado especificamente por interesse público para fins de identificar novas vítimas. E esse objetivo está sendo cumprido, né? Já tivemos novas vítimas, então, na data de hoje, que compareceram à delegacia e registraram o seu boletim de ocorrência. Karina Jéssica chegou ao quarto DP de Goiânia com o rosto coberto com um casaco. Ao lado das advogadas, ela não quis falar com a imprensa. Ficou sentada aguardando o delegado chegar, de máscara. Para a polícia civil, pouco importa, porque nós conseguimos, através de um trabalho investigativo sério, arrecadar vários documentos e um farto material probatório que comprova os fatos apurados. Além de se passar por biomédica e esteticista, a acusada vai responder por exercício ilegal da medicina, já que prescrevia medicamento. Nessa troca de mensagens com Simone, ela chega a indicar e explicar como deveria tomar um remédio. Receitou dexametasona, me receitou nimesulida, e falava que era para mim ir lá outro dia, sempre falando que ia me atender, mas nunca me atendia, não me viu hora nenhuma, até que isso demorou uns 3, 4 dias, uma semana, não sei, mas foram alguns dias eu tentando contato com ela, mandando fotos para ela, de como eu estava deformada, e para ela era tudo normal. Quando a falsa esteticista percebia que o procedimento tinha dado errado, ela simplesmente parava de conversar com as pacientes, deixando as vítimas sem nenhum respaldo. Em alguns casos, até ameaçava processar por calúnia. Karina Jéssica Gomes Souza falsificou todos os documentos para mostrar que era graduada. Agora, o que as vítimas esperam é justiça. Eu quero que ela pague pelo que ela fez, porque assim eu consegui reverter, porque eu sou da área da saúde, né? Graças a Deus eu consegui reverter o quadro, mas quem não é, como é que faz? Espero que ela pague, e para outras mulheres também, como eu, não cair nessa conversa dela, sabe? Porque isso aí não se faz. Então, vamos lá.